Música Governo assina acordo com a empresa sul-coreana onde transforma o campo Bayundang para a fatiga e captura no armazenamento de carbono. E é sexta semana, né? Governo e o Ministério do Petróleo e dos Recursos Minerais assinam acordo com a empresa Idarossi Coreia do Sul quando o serviço amutu pode convertir a instalação Bayundang na hora de produzir menos uma na projeção CCS que faz a captura no armazenamento de carbono. Do vice-presidente da empresa sul-coreana, o campo Bayundang pode ser o projeção de captura no armazenamento de carbono. O futuro, o serviço amutu entre a empresa no governo Timor-Leste. Hoje, o SK INS e o Ministério do Petróleo e Minerais do Timor-Leste hoje, ame assina documento IDA significativo teves. Cooperação Ubalo-NB se serviço amutu com o governo Timor-Leste onde haré oportunidade onde converte campo Bayundang para o projeto CCS. Ame fiar gata campo Bayundang e oportunidade a tosar projeto CCS com a classe mundial. Which is Timor-Leste and SK, let's go together. Thank you. Ministro do Petróleo e Recursos Minerais, Francisco da Costa Monteiro-Rateten, governo sejam muito o que a empresa refere. Seja o estudo conjunta onde identifica potências IDA e o projeto refere. Hoje, no momento, para assinar acordo ou entendimento IDA entre o Ministério do Petróleo e o SK INS. SK INS é a companhia coreana IDA que vota o TV, segundo o mais forte IDA Coreia, envolve o aspecto todo, a tecnologia BARAC e a parte da energia NEM. Sejamos agora aposta na energia renovável, hidrogena generação NEM. E no NEMOS se envolve CCS, Carbon Capture and Storage. O Ministério é muito com o SK e há tempo de irá com mais e se desenvolve esforços conjuntuais, estudos conjuntuais para atuar a potência serené, onde o NEM e o Kusma e o Belé haré possibilidade de investimentos em áreas CCS, não é só áreas CCS. CCS, que o projeto captura no armazenamento da carbono-hanessantecnologia IDA-NB, utiliza o de haló redução da omissão de óxido de carbono na indústria combustível fósil. Mateus Romário, Ben Guinex, Mendes, GMN.